Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui no canal, beleza? Enfim, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa a notificação E comenta um outro youtuber, mano, comenta o youtuber favorito teu Que a gente vai trazer aqui no quanto ganha, barra analisando E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final lá Eu passo muita fotinha top assim e yo E vocês não vão se arrepender também Enfim, galera, lembrando que o intuito desse vídeo não é Expor quanto a pessoa ganha, até porque é uma métrica, gente É uma métrica, a gente vai analisar o canal De como é que tá as estatísticas, número de inscritos, visualizações e etc É sempre um teor informativo, lembrando que as únicas pessoas que sabem É a própria VTube ou pra quem ela mostra, né? E o YouTube, gente Enfim, a gente vai fazer uma métrica Porque como eu sou youtuber e eu recebo pelo YouTube Então a gente mais ou menos que sabe, beleza? Mas lembrando que tudo aqui é meramente ilustrativo Então, bora pra tela de reactzera, galera Deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá Enfim, a gente tá com a VTube aqui A nossa queridíssima do Big Brothers Brasil, né, gente? Que não toma banho, brincadeira, V aqui, ó Coração pra V Enfim, gente Vamos dar uma olhadinha no canal dela aqui, ó Ela tem 487 vídeos 11 milhões de seguidores Mais de 842 milhões de visualizações O tipo é entretenimento, BR E ela se inscreveu em 9 de julho de 2013 Que garraio Vamos lá O rank é 63 no Brasil E 227 de entretenimento E ela tá no rank D, né? Não sei porquê, mas é o rank D dela Enfim, nos últimos 30 dias Ela teve mais de 100 mil novos inscritos E mais de 16 milhões de visualizações Aqui no cantinho vocês podem ver, ó E a gente vai começar mais ou menos falando Quanto ela está ganhando Atualmente a VTube ganha entre 4.1 mil dólares 4.100 mil dólares, né? E 65,4 mil dólares Lembrando que nunca é o mínimo E nunca é o máximo É um ganho estimado mensal Sempre vai ser um meio termo Por um pouquinho mais, né? Então digamos que ela esteja ganhando Uns 35 mil dólares por mês Galera, lembrando Se ela tem outro canal Se ela tá ganhando dinheiro do BBB Mano, a gente só tá analisando o canal E tá fazendo uma métrica aqui, beleza? Então 35 mil reais Eu acho que eu chutei meio alto Mas vamos supor, né? O dólar hoje Tá 5 reais e 49 35 mil dólares dá Mais de 192 mil reais por mês 192 mil reais por mês É dinheiro bagarai, gente Lembrando, gente Obviamente Tem taxa de câmbio Taxa de transferência Tem IOF Tem... Meu Deus, ela vai pagar imposto de renda sobre isso Então... E o dólar também muda todo dia, né? Na data de hoje tá 5,49 Lembrando que o valor da... Do dólar é diferente do valor do câmbio Que é o valor de compra e venda Enfim, tem um monte de coisa Depende do banco também Só pra vocês entenderem Que ela não vai ganhar os 192 mil Assim, bruto, limpo Ela vai ter um monte de desconto, tá, gente? Voltando aqui Vamos analisar agora o canalzinho dela, né? Mais um recadinho Galera, se tu chegou até aqui, mano Comenta uma coisa legal Comenta se tu gosta da VTube Ou melhor Comenta ao YouTuber que tu vê... Que tu quer ver aqui no próximo vídeo, beleza? Que a gente vai trazer E... Enfim, gente Deixa o like A gente tá chegando aos 17 mil inscritos Dá aquela moral Aquela força E vamos acabar de analisar o canal dela ali Voltando aqui, né, gente Diariamente ela tem mais de 3 mil inscritos E mais de meio milhão de visualizações Semanalmente A VTube tem mais de 23 milhões de inscritos E mais de 3 milhões Quase 4 milhões de visualizações Nos últimos 30 dias Como eu comecei falando, né? Ela teve mais de 100 mil novos inscritos E mais de 16 milhões de visualizações É coisa bagaralho Talvez Por ela estar no Big Brother Ajudou bastante, né? E agora a gente vai pra... Pra esta... Que lindo, mano Esse gráfico Que eu gosto de chamar de Gráfico da vida Uuuuuh Por que gráfico da vida, Rafa? Porque é igual a vida É feita de altos e baixos Tanto o número de inscritos Como visualizações E assim por diante, mano É altos e baixos mesmo Enfim, a gente pode ver aqui, ó Que se for assim, mano Se for assim Crescente Sem nenhuma curvinha Tem problema Aí você percebe Que o Youtuber Tá usando alguma coisa Mas como a gente vê assim, ó Tipo uma montanha russa Quer dizer que tá GG-e E quando tem uma lacuna, assim, ó Por exemplo, cai lá embaixo Tipo aqui, ó Quer dizer que ela deletou o vídeo Sim Quando o Youtuber deleta vídeos Aparece na métrica aqui Ou seja, ela deletou Em janeiro Provavelmente quando ela entrou No Big Brother Muito vídeo Ela deletou muito vídeo mesmo Entre dezembro E janeiro de 2021 Quais vídeos a gente não sabe Mas ela deletou o vídeo Bagarai, mano Talvez o passado te condena? Talvez Não sei, né Ela quis esconder alguma coisa aí E aqui A quantidade de inscritos também Altos e baixos Teve mês que foi lá em cima Teve mês que foi lá pra baixo Mas enfim Vamos encerrar agora Falando dos ganhos anuais, né Lembrando que a gente vai fazer Que todo mês o dólar é diferente Todo dia é diferente Mas a gente vai fazer Quanto ela ganha anualmente Com o dólar somente na data de hoje O que é totalmente errado, né gente Mas vamos lá Então Um ganho anual estimado E nunca é o mínimo E nunca é o máximo Lembrando, né Varia entre 49 mil dólares A 784 mil dólares Mano Chutando Assim, ó Eu chutei 35 mil Antes de chutar 300 mil dólares por ano Vamos lá 300 Opa, peraí 1, 2, 3 Dá mais de 1 milhão Mais de 1 milhão e meio, né 1 milhão Isso tá 1 milhão e meio por ano Cara, é dinheiro bagarai É dinheiro bagarai mesmo 1 milhão e meio por ano Só com o YouTube Óbvio Tirando parcerias Tirando o Instagram TikTok E as outras fontes de renda, né Parcerias Pagas E etc Gente, é muito dinheiro Enfim Esse foi o Quanto ganha A YouTuber VTube, né Que é mais ou menos Métrica, né Gente Não é certo É mais ou menos Uma estimativa Não é pra expor ela Como eu comecei falando É só pra gente Trazer entretenimento Pra vocês aí Então Era isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixem o like Não esqueçam Pelo amor de Deus De deixar o like E deixar um comentário Com o próximo YouTuber Que vocês querem ver aqui No quanto ganha Barra analisando, beleza Enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu, falou E bora maratonar o canal Que tem mais de mil vídeos aqui Então bora lá